A diferença entre a defesa pessoal e a prática do Aikido é que do Aikido a gente inclui muito mais detalhes e mais conceitos. Por exemplo, a gente trabalha a questão do Ki, da energia interna. E isso, eu acho que quando a gente dá uma aula básica de defesa pessoal, a gente trabalha mais movimentos mais simples e mais imediatos. Então, o que eu escolhi para dar a aula de hoje foi movimentos fáceis de serem realizados, porque a gente tinha uma plateia de pessoas que não conheciam o Aikido, não estavam acostumadas a treinar nenhuma horta arte marcial. Então, não adianta a gente entrar com conceitos mais elaborados e sofisticados. Então, a diferença é isso, é simplificar, é pinçar aquilo de mais simples que tem dentro do Aikido. O enfoque da defesa pessoal é você preparar seu corpo para ter respostas rápidas e eficientes. Eu acho que tem algumas pessoas que têm uma certa ansiedade em relação a se capacitar mais para uma briga de rua, vamos dizer assim, uma defesa imediata. Mas eu acho que a própria prática do Aikido, ela vai nos dando essas possibilidades. A ideia de fazer um workshop de defesa pessoal para mulheres surgiu com o convite do professor de sistema, Guilherme Stamato, que dá aula aqui no nosso dojo, Aikido na Baera. E eu achei bem apropriado, porque como diz uma amiga minha, aliás, uma querida aluna, é melhor do que uma rosinha murcha e um tapinha nas costas. Quando a gente fala de defesa pessoal, a gente pode abrir um leque, por exemplo, de ataques. O Aikido, a gente treina apenas um leque pequeno de ataques. São ataques de agarramento, seja frontal ou seja de costas, e alguns ataques aéreos. Mas nós vamos tirar uma coisa que eu acho que o Aikido nos defende, que é essa postura de Kamai. Eu sinto, toda vez que eu me posto nessa postura, com mãos estendidas ou não, que essa energia, a energia aqui, circula no meu corpo e me protege. Evita que um ataque chegue com toda a sua potência para mim. As respostas mais eficientes dentro das técnicas do Aikido são as esquivas, que é dar um passo para frente, é girar, é dar um passo para trás, e que realmente desarma muito dos ataques que a gente possa receber. A defesa pessoal, ela exige isso, ela exige esforço. Elas dizem que a gente se dedique a ela e crie reflexos. Então, inicialmente, eu vou passar algumas esquivas que a gente tem aqui no Aikido e que podem nos ajudar não só num ataque, mas às vezes alguma coisa que vem de nosso encontro. Ela veio arrancar a minha correntinha aqui, certo? Vou entrar. Um sambinha? Já está bem no sambinha. Então, olha. E vou encostar a minha mão, vou tirar a mão dela, como falasse. Sai com essa mão daí. Levo para a outra. Ele vem entrar. Posso levar depois para o chão e mobilizar. Mas, por enquanto, vamos tentar fazer isso. Para quem ainda não conhece esse movimento, ele faz parte de uma das torções do Aikido, que é o Sankyo, que é isso. Que é, eu considero, uma das defesas, uma das torções do Aikido de mais eficiência. É fácil de fazer, né? E funciona. Tem algumas coisas, assim, que é inerente da arte marcial, né? Por exemplo, no Aikido, a gente trabalha, como eu falei logo no início, essa posição de Kamai, que nos favorece muito e que é uma posição extremamente dinâmica, que eu posso andar, posso girar, posso fazer diversas coisas. Eu não fico parado no movimento. Mas a gente está desconsiderando isso, porque a gente está pensando algumas coisas interessantes que sejam eficientes para a defesa pessoal. Nós vamos continuar com esse movimento. Por exemplo, eu vou entrar aqui. Agora, eu vou levar ele para o chão. e vou ganhar esse tempo aqui com ele no chão. Olha que delícia. Existe um ponto na nossa mão, um ponto não, um lugar na nossa mão, que seria, a gente chama de Tegatana, que seria a lâmina da mão. A lâmina da mão, ela é o lugar mais estreito da nossa mão e é onde concentra mais o Ki, a energia interna que a gente trabalha tanto. Então, nesse movimento, eu estou usando esse Tegatana, essa lâmina da mão. Aí, peguei. Faço. Vou levar ele para o chão. Vou levar o Tegatana dele, a lâmina da mão dele, na dobra do meu dedo. Aqui. Aqui eu imobilizo o ombro. Trago ele bem junto do meu corpo. Faço um sanduíche aqui do ombro dele com os meus joelhos. Energia para lá. Eu estou. Eu estou. Eu estou. Obrigado. Não era essa mão que você está segurando? Essa pegada inversa é para esse tipo de pegada. E aí? Como é que é assim, gafa? Então vamos fazer com calma. Ele fez uma pegada. E aí como é que eu vou pegar aqui por cima? Vou pegar por baixo. A mão, olhar no espelho, encaixo e giro. Esse movimento tem muito a ver com a dança japonês. Esse movimento de dança, de cotovelo. Então eu tenho uma sorte na vida. Eu nunca tive assim nenhuma situação que eu vivesse essa agressão na rua. Mas, por exemplo, outro dia teve uma pessoa que tirou meu celular da bolsa. E a atitude que eu tive foi tirar o celular da mão dele. E foi simples. Depois eu fiquei com uma raiva. Eu tive vontade de voltar lá e encher ele de porrada. Mas a atitude foi só essa. Mas toda vez que as pessoas me perguntam Você já teve que usar o Aikido na rua? Eu respondo que eu uso o Aikido todo dia. Que é uma questão de a gente não andar despreparado na rua. De a gente estar atento ao ambiente que nos cerca. E de criar essa energia em volta, protetora. Eu acho que a gente, treinando Aikido, a gente costuma fazer isso naturalmente. A gente se autoprotege. E de criar essa energia em volta, protetora.